Neste quarto vídeo eu vou mostrar como fazer marcações de Cue, Hot Cue, Loops e Loops ativos. Falando sobre o Cue Memory, existem várias maneiras de você utilizar o Cue Memory, uma é o ponto que você vai dar o play da sua música e outra você pode marcar, por exemplo, uma forma visual para você fazer alguma ação. Então aqui eu vou configurar antes para deixar aqui 8 bares, daí eu posso correr de 32 em 32 batidas, então vamos supor que eu queira fazer uma marcação aqui para eu enxergar visualmente, então pause, Cue, assim que ele fizer essa marcação amarela eu posso apertar o Memory, uma vez que está feita essa marcação vermelha é porque foi memorizado, então se eu quiser colocar uma cor aqui para eu lembrar, isso vai aparecer no display do meu CDJ ou o XDJ, se eu quiser eu posso colocar algum comentário aqui também, algum comentário aqui nessa, nesse que eu vou colocar esse Cue Memory, então por exemplo, eu posso utilizar essa marcação para eu lembrar que, desse ponto, eu quero pular para, que eu quero pular para esse, por exemplo, vamos lá, usei um hot kill aqui, vamos ver como vai ficar isso, então aqui por exemplo, eu fiz essa marcação, eu fiz essa marcação para eu lembrar que eu posso pular daqui para cá, certo? Então, esse Cue Memory nós podemos utilizar de várias formas, vamos supor que eu queira lembrar um ponto que eu posso mixar uma segunda música, eu posso fazer isso também, eu posso vir aqui, aperto Pause, Cue, na sequência Memory, daí eu venho aqui, clico com o direito, para quem usa o Mac, e clico na sequência, eu coloco uma cor verde, então, por exemplo, eu já sei que aqui eu posso mixar uma próxima música, então, é assim que eu faço as minhas marcações de Hot Kill e Cue Memory, lembrando que essas marcações também é muito pessoal, já se falando sobre loops ativos, tem como, por exemplo, aperto Pause, Cue, eu determino um loop aqui, certo? Se eu memorizar esse loop, o que que vai acontecer? Se eu chamar esse Kill Memory no meu equipamento e der o play daqui, a música vai iniciar desse ponto em loop, certo? Agora, se eu clicar e definir esse loop ativo, a partir do momento que a música chegar nesse ponto, quando ela estiver tocando, ela vai entrar em loop, certo? O que vai acontecer é isso. Então, aquela sua música que é ruim de fazer aquela mixagem no final, se você quiser, você já pode definir esse loop no Record Box, ok? Basta você deixar fazer um Memory com loop ativo. Lembrando que não adianta você fazer oito marcações de Hot Kill, se você tiver um CDJ-2000, um 2000 Nexus, um XDJ-1000, por exemplo, ou o XDJ-700, porque esses equipamentos você só terá acesso a três Hot Kills, ok? Então, se você fizer essa marcação de oito Hot Kills, você só vai conseguir utilizar esses oito Hot Kills naqueles equipamentos que tem essa possibilidade. Lembrando que também é possível você fazer algum Hot Kills em loop, por exemplo, né? Eu venho aqui, pause, Kills, faço um loop e marco, ok? Então, esse Hot Kills vai ficar salvo em loop. Então, esses foram os meus exemplos de Hot Kills e Kills Memory. Tchau, tchau. Tchau.